O Royal Plaza Shopping tem muita curtição Prazer para a família e filmes no telão Completa o seu dia na hora de comprar Porque aqui tem tudo em um só lugar O Royal Plaza Shopping é completo com você Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Royal na TV Pra gente conferir todas as atrações do Royal Plaza Shopping Assiste o programa até o fim com a gente Olá pessoal, tudo bem com vocês? 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 Olá pessoal, tudo bem com você? Pessoal, no Royal na TV dessa semana, eu vim conhecer uma loja localizada no térreo aqui do Royal Plaza Shopping, bem na entrada, que é a Star Geeks. Quem vai falar um pouco sobre a loja é o Daniel. Tudo bom, Daniel? Tudo bem, seja bem-vinda. É um prazer enorme estar apresentando a loja para vocês e para vocês que estão aí do outro lado da TV. Porque, Ser Geek, muitas pessoas perguntam o que é Ser Geek, mas Ser Geek nada mais é aquilo que está dentro de nós, que é expressar a nossa vontade, se ter medo de opinião dos outros. E os produtos aqui da loja, eu vejo que tem para todos os gostos, para a turma que curte super-herói, para a turma que curte mangá, anime, séries, é bem variado mesmo. Ser Geek é um leque de opções. O meu projeto vem de tempos atrás, desde faz mais ou menos uns dois anos que eu me formei e encontrei uma maneira de expressar a minha alegria. E aqui nessa loja você encontra alegria. O que eu procuro oferecer para os meus clientes, amigos, é alegria. Cada pessoa que aqui entra, ela se sente motivada porque eu procuro abranger produtos que tocam o emocional de cada um deles. Por isso que ela é bastante ampla. Com certeza. Quando tu fala em emocional, quando a gente é fã de alguma coisa, de uma série ali, eu estou vendo Stranger Things, que eu adorei. Homem-Aranha também, que é um dos meus super-heróis favoritos. Mexe com a emoção da gente, porque a gente sempre tem alguma coisa para aprender de positivo numa série, numa trilogia de herói. A gente sempre leva uma lição para a vida, né? Sim, essa cultura vem nos ajudando e nos melhorando nos autoconhecermos. Com os filmes, séries, jogos, esses pequenos aspectos que vão direcionando quem nós realmente somos. E o que acontece? Nós nos identificamos com aquilo que melhor nos agrada. Por isso que você encontra aqui essa variedade de temas. Certo. Muito obrigada, Daniel. A gente, vou te pedir permissão para a gente dar uma volta, um passeio aqui pela loja, para conferir um pouco mais dos produtos que tu ofereces. E para quem está em casa também, já dá uma espiadinha e depois correr aqui na loja, certo? Sejam bem-vindos. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto